Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu queria falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manus, tem alguns modelos muito lindos Eu garanto que você não vai se arrepender Mas enfim, Manus, para começar Eu já quero falar de dois pacotes que estão sendo desenvolvidos pela Epic Games Já faz um bom tempo, basicamente Mas até hoje não foram lançados O Leaker Hypex comentou o seguinte aí no seu Twitter Que no final do capítulo 2 A Epic Games tinha essas skins mais mochilas picaretas em andamento Mas ainda não lançou Ele comentou que tem o pacote Lendas de Musgo Não sei se todo mundo vai lembrar Mas é o pacote que tem três skins da versão de Musgo Que é um Cavaleiro, a Bright Bomber e também o Omega E esse pacote, na minha opinião, vai ser muito legal Se for lançado, porque já está há muito tempo nos arquivos E até hoje não chegou E um pacote também chamado Sweet Legends Que tem três skins na versão meio de doce Ou alguma coisa assim Que é a skin do Fofo, a skin da Orsinha Rosa E também a skin do Peixoto Só que um detalhe, essa versão do Peixoto Na verdade foi lançada no final do ano passado Que é essa versão aí de gelatina dele Então esse pacote talvez não vai ser lançado Tipo, tudo junto ali as skins Talvez a versão doce ali do Fofo e da Orsinha Cheguem como skins separadas Mas enfim, até hoje os pacotes estão nos arquivos De acordo com ele Não foram removidos ainda E podem chegar ainda no futuro Enfim, comenta aí se você está esperando O lançamento desse pacote E eu sinceramente já tinha esquecido disso Mas eu acho que esse pacote de Musgo ali Que vai ter um Cavaleiro A Bright Bomber, Musgo e Omega Eu acho que vai ser bem legal Mas enfim, se tiver alguma informação Desses pacotes que finalmente vão ser lançados Em algum momento Eu vou estar falando aqui com vocês E olhem só rapaziada Outra parada importante Que o Hypex comentou no seu Twitter É sobre as votações Aí das construções de torres tortas Meio que estarem sendo manipuladas Pela Epic Games Não que isso foi por querer Mas acabou acontecendo, tá ligado? Enfim, vocês vão entender o que eu quis dizer Olhem só, ele escreveu Que o Bloco 3 Mais uma vez está ganhando na votação Por uma grande margem de diferença Quando você interage com o quadro de votação Ele coloca diretamente na opção 3 E a maioria das pessoas só vai lá Para fazer o desafio, tá ligado? Ou ganhar algum item de cura Então ele comentou Você acha que é por isso que a opção 3 Está sempre à frente? Aí ele comentou É culpa da Epic E não dos criadores Só que claro Que isso não quer dizer Que as construções ali Que venceram Que estavam na opção 3 Tanto do restaurante Como também do apartamento Não mereceram vencer Ficaram muito bonitas e tudo Só que, manos Com certeza tem essa ligação Com o fato De que quando você vai votar Já vai automaticamente Para a opção de número 3 E agora a mesma coisa Está acontecendo com a loja A número 3 está vencendo E tipo assim, manos A gente sabe que muita gente Só está votando Para fazer as missões Então chega lá E vota no primeiro que aparece E sempre cai automaticamente Na opção 3 Então isso é um fato triste Para o pessoal Que realmente está votando Em outras construções Que quer chegar no mapa A gente teve o caso Do Brasileiro Ninja Lá na primeira opção Que foi do apartamento Se eu não me engano Não, foi do restaurante Que ele não venceu Poderia ter vencido talvez Se não tivesse essa parada De cair direto Na opção de número 3 Porque a comunidade brasileira Se reuniu bastante Para votar nele e tudo Então, né Só fica aí A questionamento, tá ligado? Eu acho que a Epic Games Poderia ter feito Tipo, essas votações Sem nenhuma relação com missão Tipo, eu não estou culpando Também a comunidade Os caras que vão lá E votam no primeiro que aparece Porque só quer fazer missão Tem gente que Nem é a participar Dessa votação Então eu acho Que se a Epic Quisesse fazer uma votação justa Realmente, né A mais votada De fato Chegar no mapa Não deveria ter colocado missão Com relação a isso aí Mas enfim É só a minha opinião Como eu disse Não estou dizendo Que as construções Que chegaram ali Não mereceram Elas poderão vencer De qualquer jeito Tá ligado? Porque ficaram bonitas mesmo Mas enfim Eu acho que a Epic Games Deu um vacilo nessa questão Eu acho que se tiver Alguma próxima vez De trazer construções No mapa Por votação Fazer tipo Com nada a ver ali Missão Tá ligado? Porque isso afetou bastante Eu acho Nessa parada aí Mas enfim Vamos ver Se a Epic Games Vai modificar no futuro De qualquer forma Comenta aí o que você acha Desse assunto E bom Outra parada Que eu quero comentar Com vocês É sobre uma skin Que está gerando Uma certa curiosidade Da galera Se vai ser uma skin Grátis ou não E eu estou falando Dessa skin aí Que é como se fosse O Coringa Só que na versão Da seguradora Não esquenta Que é uma skin De verão Aqui Já foi vazada Na última atualização Todo mundo sabe Apareceu no trailer Aparece também no lobby E das skins de verão Que chegaram E foram vazadas Essa skin Com certeza É a mais temática Do verão desse ano Afinal Tem o símbolo Da seguradora A gente sabe Que a seguradora Está por trás De todo evento de verão Só que Até o momento Essa skin Não chegou E muita gente Está com essa dúvida Se vai ser uma skin Gratuita ou não Justamente pelo fato De ser uma skin Super tematizada Com o evento Desse ano E também Porque quando ela Foi vazada A gente pode ver Que o nome dela TBD Isso talvez Não signifique nada Porque chegou O NPC no mapa E os NPC Geralmente tem Esse TBD ali Mas olhem só A gente pode ver Que a skin da Seed Por exemplo Ela tem a tag Da loja de itens No canto direito Ela foi lançada Na loja Já essa skin Não tem nenhuma tag É isso que pegou A galera Será que ela vai ser Lançada de fato Na loja Ou pode ser Uma recompensa grátis Claro Não tem nenhum vazamento Indicando que ela Vai ser uma recompensa grátis Porque games Também não falou nada Mas o evento De verão Tá quase acabando Se a gente olhar no menu Acaba daqui 4 dias Eu acho que na terça-feira De manhã Se não me engano O evento Já vai terminar Então Sei lá Ou a skin Vai ser lançada Nos próximos dias Ou vai ser uma skin Gratuita ali Sei lá No último dia do evento De verão A Epic Games De surpresa E ultimamente A gente pode notar Que a Epic Tá concedendo Várias skins grátis Nesses eventos Coisa do tipo Então não seria Uma grande Grande surpresa Mas é claro Isso seria muito bom De qualquer forma Fiquem ligados Eu não boto expectativa Que vai ser de graça Eu ainda acho Que ela vai ser lançada Na loja Mas enfim Estamos no final do evento Hoje é quinta Quem sabe Pode ser lançada Hoje mesmo Agora já No caso Estou gravando um pouco antes Ou vai ser lançada Já nesse fim de semana De qualquer forma Fique ligado Então a skin Tá prestes a ser lançada E pra finalizar Manos Eu só quero falar Sobre um item Que o pessoal Tá pedindo bastante Que volte no jogo Que é a granada de fumaça Tipo assim O pessoal Tá pedindo bastante A volta Por conta do modo Sem construção A gente sabe Que o modo Chegou na temporada Passada ainda Inclusive Eu até tinha comentado Eu acho que Ia ser muito legal Esse item Nesse modo E a galera Começou a falar disso Essa semana Não sei porquê Muita gente falando Sobre a volta Que será legal Porque é um item Que foi removido Lá no início do jogo Ainda Acho que muita gente Nem jogou com a granada de fumaça E no modo sem construção Com certeza Ia fazer muito mais sentido Mas enfim É só um pequeno assunto Que eu queria trazer aqui Comenta Se você jogava Na época ainda Desse item Se você acha Que será legal A volta dele Ou não Mesmo se você não jogava Acho que todo mundo sabe Como funciona a granada de fumaça Então pode comentar A opinião aí embaixo também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Fique ligado então Que o evento de verão Tá quase terminando Falta apenas 4 dias Então já ficou aviso Pra vocês terminarem Os desafios que tá faltando ali Pra não deixar tudo aí Pra última hora E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também manja aí Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E também né Pra saber dessa parada Das construções E de votação e tudo Acho que a Epic Games Poderia mudar um pouco Se fosse trazer votação De construção no futuro Colocar tipo Sem desafios Acho que vai ficar um pouco Mais justo com certeza Mas enfim né Comenta aí o que você acha também Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau